Uma noite dessas, já quase passando das tantas e meio borracho, arranhei a garganta tentando pigarrear uma palavra qualquer. Num relance, enquanto olhava no espelho do banheiro, vi meu semblante roto, refletido, feito vidro partido, meio distorcido, talvez pelo sono que me acometi àquela hora. E mesmo que tentasse fixar o olhar na imagem, não via surpresas, só conseguia enxergar minha insuportável silhueta de sempre, igual a sempre. Lá fora, um frio insuportável. Aqui dentro, um friozinho gostoso se esquivando pelas frestas da janela, tentando incomodar. Ainda de frente ao espelho, eu vi meu rosto meio choco, parecendo querer desandar. As muitas linhas emprestadas pelo tempo emorduravam-no, formando uma expressão esteticamente impressionante. Quase arte. Se fosse uma vanguarda, seria expressionista. Aquelas formas singulares, aqueles traços ousados, aquele fio de cabelo branco. Aquele fio de cabelo branco, em minha opinião, quase uma instalação contemporânea, tamanho meu espanto. Era tudo que tinha de diferente na minha face, naquele dia, naquela noite, há anos. Já se passava em muito da meia-noite, quando me deitei. Ainda pensava naquele fio de cabelo branco que trazia na face, talvez um disfarce do tempo para encobrir os meus tantos lamentos durante toda a vida. Talvez uma lágrima solitária, derramada e petrificada ali, no canto esquerdo do rosto, transformada em monumento. Um tótem erguido à minha maturidade. Talvez fosse isso mesmo. Talvez não. Eu nunca soube o porquê daquele fio de cabelo branco. Nunca tive um cisto sequer. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Nunca plantei uma árvore. Moro com a minha mãe até hoje. Deixo a cama desarrumada para a hora de deitar. Provoco o cachorro só para ver ele se zangar. Sem falar que até ontem eu soltava pipa e papagaio na rua feito um moleque. Um crianção. E agora com esse fio de cabelo branco muda tudo. Será o fim? Será que será bom? Ou será que será ruim? Tchau. 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 Obrigado.